Fala galera, anjo armado na área com mais um vídeo, vamos aqui então para a continuação do outro vídeo então do comunicado né, na qual eu queria, na qual eu estava fazendo mais cedo, eu só estava esperando um pouco a luz do sol baixar um pouco, porque eu tenho uma janela bem nessa reta aqui ó, então a luz do sol entra direto quando o sol está indo embora né, e os pedreiros também foram embora, então aquele barulho, então já passa um pouco né, mas referente aos comunicados, que eu queria falar, ah, se eu estiver olhando um pouquinho para baixo também, o meu é do que eu estou aqui, estou olhando aqui, tá galera, referente ao comunicado é o seguinte galera, nosso site na qual eu disponibilizo os veículos para baixar, ele foi hackeado né galera, então assim, eu perdi muitos veículos, perdi muitos veículos aí que eu não tinha salvo na minha máquina, eu perdi, e alguns que eu tinha já salvo no meu computador eu consegui repostar de novo, eu perdi acho que uns 3 ou 4 carros ali no site que tinha disponibilizado, não foi muito, acho que foram uns 3 ou 4 só, o resto eu consegui repor, mas deu um trabalho bastante para ajustar as páginas, eu tive que desativar todas as páginas ali do site, e ajustar uma a uma manualmente, item por item, link por link, para poder estar disponibilizando de novo os veículos para download, né galera, eu não sei como é que conseguiram entrar no servidor que eu usava para baixar os veículos aí, que conseguiram acessar e deletar os meus arquivos, tá, eu troquei de servidor agora, estou usando outro servidor, repostei tudo de novo, fiz link novo, com senha nova, com tudo novo, e consegui disponibilizar para vocês aí para download, tá, página de ônibus no site ali, tá faltando um, que eu vou tentar, eu vou fazer ele de novo, porque esse eu perdi para postar, e na parte das viaturas ali eu perdi uma, duas, perdi duas ou três agora, eu não me lembro, tá, o resto eu consegui botar todos de novo ali, na parte dos mods ali, para o GTA também, eu consegui repor todos eles ali, tá galera, então, referente a isso, sobre o nosso site ter sido hackeado, eu já resolvi, tá tudo novo ali, tá tudo limpo, não tem mais erro, ó um mosquito voando aqui, caralho, não tem mais nada para ser ajustado ali, tá galera, referente, referente aos inscritos galera, vocês estão de parabéns aí, tá, aí quero agradecer vocês em primeira mão, porque nos últimos sete dias, nós éramos 91 inscritos, e de sete dias para cá, em menos de dez dias, a gente passou de 91 para 107 inscritos galera, foi praticamente de dois a três inscritos aí por dia que eu ganhei, por causa de vocês galera, que vocês estão compartilhando, vocês estão curtindo, vocês estão chamando mais os amigos, tá, e qual é o resultado que a gente tem de ter mais inscritos? O canal crescendo, o canal tendo mais inscritos, eu posso estar correndo atrás de coisa boa para nós, que é o que? Entrar em contato com as empresas ganham, a gente pedir item para nós estar fazendo o sorteio, na qual eu posso estar fazendo a disponibilização aí, da propaganda deles, entendeu? Então o que que acontece? Comentem aí, curtem aí, compartilhem, chamem os amigos de vocês aí para se inscrever, que nós conseguindo mais inscritos, eu vou estar trazendo coisa mais bacana para vocês, eu acho que agora eu vou estar conseguindo, está trazendo um vídeo por dia galera, porque eu vou, vou estar fazendo um esquema de horário diferenciado, então eu acho que eu vou estar trazendo um ou dois vídeos por dia, de repente aqueles vídeos mais curtinhos, de tipo, lançamento do carro ali, tipo, apresentando o veículo novo, pro GTA V, eu consigo fazer um ou dois ou três, né, e mais uma gameplay ali de uns 20 minutos, eu acho que eu consigo estar trazendo também. Eu quero estar, então, agradecendo mais uma vez aí, todos esses inscritos que estão se inscrevendo, que estão chegando, aquele que já acompanha o canal desde o início aí, dos 10 inscritos aí, já sabe como é que funciona o canal, eu tinha dado uma paradinha, mas eu voltei de novo, estou voltando mais rápido, agora com mais vídeos, estou trazendo mais carro para o GTA SIG, que quero estar trazendo mais carro. Eu já tenho três modelos novo de carro para estar lançando aí no site, aí no YouTube, só que eu ainda não consegui upar eles para o servidor, para ele estar disponível, utilizando o link, porque a gente vai para postar um vídeo sem ter o carro para baixar, né. Tem três que já estão prontos, tá, e um que eu estou terminando, quatro, de viatura policial, galera, daqui do Rio Grande do Sul, e o ônibus, galera, tem um pronto, e tem dois que eu estou terminando de fazer, são sete carros aí, novos, sete modelos de veículo novo que eu vou estar trazendo para o site. E uma homenagezinha aí para os 107 inscritos, eu acho que eu vou pegar uma carreta, galera, uma carreta, ou um ônibus mesmo, e vou botar o nome de todos os pessoal que se inscreveu no meu canal, vou pegar os nomes ali, que tem a listinha ali, né, vou estar copiando os nomes, vou estar colando na carreta, e daí vocês podem estar baixando na carreta com o nome de vocês, e eu vou estar botando no nível, bacana, vou fazer. E eu acho que era isso que eu tinha que falar, eu não tinha mais nada de comentário, de repente eu vou voltar agora, depois desse vídeo, e estar fazendo um timezinho dos modelos novos de carro que eu vou trazer aí, tá, galera? Vou fazer só um misturebo, tipo um spoilerzinho, tá? Bom, eu acho que é isso, então, eu vou deixando por aqui, então, eu peço desculpas por todo esse transtorno que aconteceu, que eu não tá podendo trazer os vídeos, que é por causa dessa obra, e eu não tô trazendo os vídeos por causa desse hack, dessa pessoa que me hackeou aí, tá, galera? Esse é o motivo que nós estamos sem postar vídeo, e sem estar postando o carro novo lá, tá? Mas já foi resolvido, vou estar trazendo coisa nova, então, não deixa de se inscrever, quem não é inscrito, aquele grande abraço, até a próxima, fui!